Jornal Anhanguera, segunda emissão, oferecimento Hospital Palmas Medical, novo pronto-socorro, agora com pediatria 24 horas. Servidor do governo é preso por embriaguez após atropelar agente de trânsito com carro oficial. Combinação perigosa, Tocantins já registra mais de 4 mil multas por uso de celular ao volante só neste ano. Inclusive esse tipo de infração é tão comum que é a quarta mais cometida aqui no estado. No norte, indígenas da Pinagé prendem carro com os ocupantes em protesto por melhorias na saúde. Vacinação contra a gripe está com baixa procura no estado. Essa baixa adesona tem sido observada nos últimos 3 anos. Amanhã é o último dia da Agrotins. Volume de vendas e visitantes já surpreendem. Até agora, mais de 100 mil pessoas já passaram por aqui. Vem comigo, o Jornal Anhanguera desta sexta-feira, 13 de maio, está no ar. Olá, boa noite. Um funcionário do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, o Ruraltins, foi preso em flagrante por embriaguez depois de atropelar um agente de trânsito com carro oficial. Isso aconteceu na saída do show do Wesley Safadão. Quem conta essa história pra gente é a Cíntia Ribeiro Portilho, que está chegando ao vivo, né Cíntia? Boa noite pra você. Olá, Ione. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. Olha, isso tudo aconteceu na TO 010, ali bem próximo do Sindicato Rural, onde estava acontecendo o show do Wesley Safadão. Isso aconteceu no final, na saída do show. O motorista do veículo, Guilherme Parente do Nascimento Neto, de 31 anos, funcionário do Naturatins. Ele estava dirigindo o carro oficial quando atropelou um agente de trânsito. De acordo com a polícia militar, ele foi alcançado a cerca de 200 metros, passou por o teste do bafômetro, onde ficou constatado a embriaguez. A polícia informou ainda que dentro do veículo oficial havia uma caixa térmica com mais bebidas alcoólicas. O Guilherme Parente foi encaminhado para a central de flagrantes aqui da capital e depois encaminhado para a casa de prisão provisória. Ele passou no início da tarde de hoje por uma audiência de custódia e depois foi liberado. O advogado de defesa dele disse que o cliente está colaborando com a justiça, esclarecendo todos os fatos. Já o Naturatins, o Ruraltins, aliás, por meio de nota, disse que o servidor não tinha autorização para dirigir o veículo oficial fora do expediente, e que, por isso, foi aberto um processo administrativo. Ao conceder a liberdade provisória, o juiz determinou que o servidor deverá entregar a carteira de habilitação e se apresentar à justiça durante todos os atos processuais. Se trata de um servidor contratado do Ruraltins. Ione, com você. Que perigo, né, Cíntia? Obrigada pelas informações. Um veículo usado no transporte de alunos em Santa Tereza do Tocantins, na região central, pegou fogo. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Os estudantes ainda não tinham embarcado e, por isso, ninguém se feriu. O secretário de administração, Roberto Campos, afirmou por telefone que o carro é usado na rota da zona rural, mas os estudantes ainda não tinham embarcado. Que bom! E olha, mesmo que seja rapidinho, só para ver quem mandou mensagem ou até para ouvir ou gravar um áudio, a combinação celular e direção é muito perigosa e jamais deve ser tentada. Qualquer desvio de foco pode resultar num acidente grave ou até fatal, uma culpa que ninguém quer carregar. Bastam 15 minutos na AJK para flagrar gente dirigindo e mexendo no telefone. Infração gravíssima, que coloca a sua vida e a dos outros em risco. É perigoso, muito perigoso. Põe a vida das pessoas, das pessoas de bem, em risco. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua avó. E não estou nem aí, se vir eu brigo. Você perde quase a visão, quase toda, né? Você está só no celular, você está de cabeça baixa, você não está vendo quem está vindo lá nos afrentes. Celular na direção, só se o carro estiver assim, parado, estacionado. Acontece que muita gente não tem muito essa consciência, não. Segundo o Detran Tocantins, 4.500 pessoas já foram multadas aqui no Estado só nos três primeiros meses deste ano por conta de utilizar o celular enquanto dirige. E essa infração, ela é tão comum que está no top 5 aqui do Estado. O celular toca, chega a mensagem, você já perde o foco ali naquele momentinho. E se você pegar e for atender, distrai completamente. E um minuto no trânsito, um segundo, faz toda a diferença. Já as multas aplicadas aqui na capital pela prefeitura passam de 70 mil. Em Palmas, a mais comum, mais de 70%, é o excesso de velocidade. Agora, imagina quando a multa dos outros interfere no seu trabalho e até nos seus lucros. O Kleber tem uma loja de carros seminovos. Ele, só nesse ano, já pagou mais de 4.500 reais de multa dos outros. Ano passado, eu paguei mais de 12 mil reais de multa que chegaram com dois, três anos depois do veículo. Eu tive que pagar para os clientes que compraram comigo, que o cliente não pode ficar no prejuízo. E ele não contesta as infrações. Quem quebrou a lei tem que pagar. Mas o Kleber acha que elas só poderiam chegar mais rápido. A multa de 2018 está chegando agora. Aí você imagina, né? Atrás de quem que eu vou para receber essa multa? Você vem atrás de mim, que você comprou comigo, eu te pago a multa. Agora eu recebo de quem? E no fim das contas, são infrações que colocam vidas em risco. Neste ano, o Tocantins já registrou 125 mortes no trânsito do Estado. E como a gente está no Maio Amarelo, não tem data melhor para conscientizar desde cedo e tentar reverter esses dados. É um apelo, né? Vem para cá, gente. Vem ajudar a gente a salvar vidas. Se a população não aderir a essa ideia, a gente não consegue nada. Nós sozinhos não somos nada. Nós procuramos o DETRAN sobre as multas e não tivemos respostas. Os indígenas Apinagé, em Tocantinópolis, no norte do Estado, continuam o protesto por melhorias na área da saúde. Eles prenderam um carro com os ocupantes e querem ser ouvidos pelo coordenador do CESAI. Márcio Novaes traz os detalhes ao vivo agora para a gente. Não é isso, Márcio? Boa noite para você. Como é que está a situação? Boa noite, Ione. Boa noite a todos. Olha, no final da tarde, os indígenas liberaram os ocupantes do veículo, mas mantiveram o carro lá na Aldeia Prata, onde os indígenas estão concentrados. Eles reivindicam melhorias na saúde indígena. A manifestação já dura três dias. De acordo com eles, faltam o básico para o atendimento aos indígenas em toda a reserva Apinagé, como por exemplo, não tem medicação, o atendimento é feito embaixo de árvore, não tem ambulância para transportar os doentes e a Aldeia Prata vive, é uma suspeita de um surto de tuberculose. E isso está preocupando os indígenas. Hoje chegou essa equipe enviada pela CESAI para negociar com os indígenas. Eles se recusam porque diz que outras vezes veio só o representante, mas que nada foi resolvido na reserva. Eles exigem a presença do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena. E dizem que não vão liberar o veículo enquanto o representante não for pessoalmente negociar com os indígenas, porque essa situação não ocorre de agora lá na reserva. Há muito tempo eles reclamam da falta de assistência na saúde indígena. A gente entrou em contato com a CESAI, mas não tivemos resposta a respeito dessa situação que os indígenas alegam que estão vivendo na reserva Apinagé, onde são 62 aldeias e quase 3 mil indígenas. E de acordo com eles, em toda a reserva falta estrutura na área da saúde. Os profissionais que atendem lá não têm condições de prestar um bom atendimento aos indígenas. Ione. Tá certo, Márcio. A gente segue então acompanhando esse caso. Obrigada pelas informações. E veja a seguir. Vacinação contra a gripe está com baixa procura no Estado? A campanha começou há mais de um mês. O governo vai rescindir o contrato com o IPC Laboratório, com sede em Araguaína. A fiscalização da Vigilância Sanitária encontrou materiais para exames em locais impróprios. Márcio Novaes está de volta com essas informações, não é isso, Márcio? Isso mesmo, Ione. Este local que o laboratório funcionava foi interditado pelos agentes da Vigilância Sanitária, tanto do município quanto do Estado, além do pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Justamente por isso. Porque o laboratório não estava oferecendo o serviço do qual ele tinha sido contratado. No local foram encontrados materiais armazenados de forma imprópria para o uso de atendimento aos pacientes. O governo do Estado disse que ainda hoje vai ser publicado no Diário Oficial essa quebra de contrato com o laboratório IPC que funcionava aqui em Araguaína. O contrato é desde 2018 e o valor mais de 18 milhões de reais. De acordo com a Vigilância Sanitária aqui de Araguaína, o laboratório não estava fazendo o serviço do qual ele tinha sido contratado para desenvolver com os pacientes, que era fazer o rastreio de combate ao câncer no colo do útero para Araguaína e as cidades que são referência aqui no município. Além disso, agora os exames passam a ser feitos pelo laboratório do Estado, o LACEN. E aí a gente vai continuar acompanhando este caso porque isso chamou muita atenção. Essa fiscalização e onde ocorreu depois que a polícia chegou ao depósito do laboratório, onde encontrou também muito material que estava descartado de forma irregular. Este material já foi recolhido, inclusive tinha até fetos humanos no local. Foram apreendidos muitos vidros com fetos e agora esse material vai ser dado uma destinação correta, que é lixo hospitalar. Iônia. Tá certo, Márcio. Obrigada por todas as informações. Mais de um mês após o início da campanha de imunização contra a gripe, nem 25% do público-alvo de Palmas procurou os postos de saúde. A dona Aparecida não deixa de tomar a vacina da gripe. Todo ano, quando começa a campanha, ela não perde tempo e vai logo garantir a dose. No primeiro dia, mamãe, meu esposo e eu, nós já estávamos no postinho. Foi maravilhoso. Mas nem todo mundo pensa como a dona Cidinha. Nas salas de vacina da capital, infelizmente o cenário é preocupante. A procura pela vacina da gripe está baixa e não é só neste ano. Essa baixa adesão tem sido observada nos últimos três anos. E vale ressaltar que iniciamos o ano de 2022 com um surto de influência no município de Palmas. E esse surto pode ter sido uma consequência dessa baixa procura. A expectativa da prefeitura é vacinar 82 mil pessoas dos grupos prioritários. Só que com mais de um mês de campanha contra a influenza, cerca de 19 mil vieram se imunizar. E é importante lembrar que mesmo quem tomou a vacina nos três primeiros meses deste ano, ou seja, antes de iniciar a campanha de 2022, agora deve tomar a dose atualizada. A gente tem que se vacinar todos os anos para que tenha com a vacina atualizada para o vírus que vai estar circulando naquele ano e com a imunidade bem alta para proteger da infecção ou se por acaso tiverem a infecção que tenha um quadro mais leve. E de acordo com os números do Ministério da Saúde, o Tocantins, de modo geral, está com baixa procura pela vacinação da gripe. De 516 mil pessoas que podem e devem ser imunizadas, até agora nem 92 mil foram se vacinar. Lembrando que a gripe não é um resfriado comum e nas crianças pequenas e no idoso e nas pessoas com algumas comorbidades pode-se agravar, levar a internação, quadros graves em UTI e até o óbito em algumas situações especiais. Em Palmas, todos os 34 centros de saúde da comunidade estão com doses da gripe disponíveis. Nós temos professores, nós temos profissionais da saúde, gestantes, crianças de 4, de 6 meses a 4 anos de idade, profissionais de segurança, todo esse pessoal, eles fazem parte do grupo prioritário. É uma população de risco que deve tomar a vacina da influência para se protegerem. Bora vacinar, né gente? Agora vamos falar sobre os números atualizados da pandemia. O Tocantins contabilizou 146 casos de Covid-19 hoje. Infelizmente, nenhuma morte foi notificada. Os dados consolidados aqui no telão? Olha só. Casos confirmados desde o início da pandemia até agora, 305.119. Casos ativos de pessoas que neste momento estão com a Covid-19, 259 pessoas. Casos recuperados, 300.740 pessoas que venceram a Covid-19. Número de óbitos, 4.156. Hospitalizados com a Covid-19, 14. Em leitos públicos clínicos, 6. UTI Covid-3. Leitos privados, 1. E UTI Covid-4. Dados atualizados então hoje à uma hora da tarde. E o Tocantinópolis recebe o Motoclube neste sábado no estádio Ribeirão pela Série D do Brasileirão. Vamos voltar com o Márcio Novaes que tem os detalhes desse assunto pra gente. Não é isso, Márcio? Isso mesmo, Ione. O time se apresentou hoje depois do jogo contra o Atlético Paranaense que perdeu por 4 a 0 na Copa do Brasil. E amanhã entra em campo lá no estádio Ribeirão contra o Motoclube. O Verdão do Norte precisa começar a vencer, ele precisa vencer o Motoclube, que é o líder do Grupo B, para continuar na competição. O Tocantinópolis ocupa a quinta colocação na competição e, claro, agora precisa se preocupar sempre em ter vitórias. O time até agora só conseguiu vencer na estreia contra o Tunalujo, no Brasileiro da Série D. Aí ele perdeu para o Fluminense do Piauí e empatou contra o Pacajus do Ceará e também o Juventude Samas do Maranhão. Agora o Verdão do Norte tem mais tempo para a Série D, já que ele deixou a Copa do Brasil. E precisa, dentro de casa ou fora de casa, sempre buscando a vitória na competição, Ione. A gente tá aqui na torcida, Márcio. Obrigada mais uma vez. E veja em instantes, amanhã é o último dia da Grotinhas 2022 e o volume de vendas e visitantes já surpreendem. Hoje os católicos celebram Nossa Senhora de Fátima. São 105 anos da primeira aparição. Em Palmas tem missa e festejo. Ana Paula Rebem está na paróquia da Arce 33 e traz as informações para a gente ao vivo, né Ana? Boa noite para você. Oi, Ione. Boa noite para você. Boa noite a todos. Estou aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Palmas. E olha, muitas homenagens hoje à Nossa Senhora de Fátima. A missa aqui hoje é Campal. E Nossa Senhora de Fátima está lá em cima, lá do palco. Olha, a imagem dela ganhou uma decoração toda especial preparada pelos católicos que frequentam o santuário. E essa missa hoje, gente, ela está sendo celebrada, está sendo conduzida pelo arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito. Nesse momento ele está explicando sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. E muitas pessoas vieram aqui hoje para agradecer, para rezar e também para agradecer por tantas bênçãos recebidas, curas e também milagres recebidos com o intercessão, com o pedido de intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Muita gente emocionada por aqui, viu? E além dessa parte aí de oração e de homenagem à Nossa Senhora de Fátima, também tem a parte social aqui fora, aqui no entorno, aqui da missa Campal. Hoje tem quermesse, começa daqui a pouco, logo depois da missa. E a novena encerra, gente, mas a quermesse vai continuar até domingo, quando vai ser sorteado, inclusive, um apartamento para quem comprar a rifa, viu, Ione? Tá ótimo, Ana, obrigada, viu, pelas informações. Cerca de 20 mil pessoas foram ao show de Wesley Safadão no Sindicato Rural de Palmas. A apresentação artística foi dentro da programação da 22ª edição da Agroteans. A banda Tambores do Tocantins foi a primeira a subir ao palco. Em seguida, o tocantinense Zé Otávio. Te esqueci, carinho, é a primeira vez que eu vejo seus histórias e eu tava lendo. Wesley Safadão demonstrou muito carisma com o público e com um show cheio de efeitos especiais, não decepcionou. Pelo contrário, superou todas as expectativas. O show já estava com saudade de curtir o show na capital. Ainda bem que o show ficou mantido, foi maravilhoso, quem não vê, perdeu. O show aconteceu mesmo depois do Ministério Público Estadual pedir a suspensão por causa do valor do contrato, que custou 630 mil reais aos cofres públicos. O pedido do MP foi negado pelo juiz José Maria Lima, que entendeu que apesar de existirem outras demandas, as fontes de custeio eram diferentes e a verba já era destinada à cultura. O show foi pago com emendas parlamentares de sete deputados. E a AgroTins 2022 nem terminou, mas a prévia do valor de negócios fechados na feira já surpreende. Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em vendas é muito investimento no agro, né? A feira está sendo de bons negócios para as empresas especializadas em equipamentos agrícolas. Recebemos milhares de pessoas já no stand, fizemos excelentes negócios, superando nossas expectativas, estamos muito felizes. A AgroTins é a principal feira agrotecnológica da região amazônica. Aqui é possível encontrar máquinas gigantes, eficientes e cheias de tecnologia. Dependendo da necessidade, se as condições favorecem, dá para fechar negócio sim. Esse ano, a procura por estandes para a exposição de máquinas agrícolas foi tão grande na AgroTins que a organização teve que aumentar a área. A parte reservada para esse setor da feira está 30% maior do que na última edição presencial. A feira esse ano realmente foi muito positiva, sabe? Bastante negócio concretizado, certo? E como você viu aí, já tem as placas dos caminhões vendidos, que para nós aqui não foi diferente. O Evandro está participando da exposição pela primeira vez. A primeira de muitas, segundo ele. Está sendo realmente uma experiência muito bacana, muito movimento, muitas pessoas conhecendo a loja, então realmente valeu a pena. O balanço parcial já indica que os negócios aqui na AgroTins estão aquecidos. Mais de 100 mil pessoas passaram pela feira e 1 bilhão e 600 milhões de reais em produtos foram comercializados. Durante a semana que vem, as promoções das fábricas e também as condições dos bancos continuam. Então muito negócio acontece pós-feira. Por aqui dá para encontrar uma variedade enorme de produtos e muita promoção. Está uma choradinha, mas às vezes eu sou meio duro na queda, mas a gente acaba levando. E inclusive quem está lá na AgroTins agora é a Heloísa Dantas. Amanhã é o último dia da maior feira agrotecnológica do norte do país. Helo, boa noite para você. Até que horas o pessoal pode visitar a AgroTins amanhã? Olá, boa noite, Yoni. Boa noite a todos. Então amanhã no sábado, né, que é o último dia da AgroTins. A programação oficial, ela está prevista aí para começar às 9 horas da manhã e terminar por volta de meio dia, viu? No pavilhão da Agrotecnologia vai ter palestra do SEBRAE às 10 horas da manhã. E tem como tema Mulheres do Brasil. Já no pavilhão da Agricultura e Pesca Esportiva, a programação, ela começa às 9 horas da manhã. E durante esse tempo aí que vai ter a programação, vai ter previsto aí o Circuito do Peixe, que é Cria Peixe com Qualidade e Segurança do Ruralteens, visitação de caravanas de agricultores familiares, distribuição aí de informativos, materiais e atendimento técnico ao público interessado. E também a apresentação aí de materiais e serviços. E essa é a 22ª edição, né, da AgroTins. Ela começou na terça-feira, dia 10 e termina neste sábado, viu? E tem como tema aí Integrar, Intensificar e Preservar, viu? Então, eu volto com você no estúdio, Ione. Tá certo, Ilo. Obrigada pelas informações. Quem não foi, ainda dá tempo de participar da AgroTins. E tomou posse hoje o novo superintendente da Polícia Federal no Tocantins. O delegado Rodrigo Bittencourt assume o cargo no lugar da delegada Maria Amanda Mendina, que foi nomeada chefe de gabinete da Direção-Geral em Brasília. Bittencourt está na Polícia Federal desde 2003. É bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Público. A posse contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. E olha só, visitantes inusitados percorreram uma rua do Centro Comercial de Araguaína. A família de capivaras caminhou tranquilamente pela Avenida Marginal Neblina, no centro de Araguaína. Era início da noite quando os animais resolveram passear sem se preocupar com a movimentação. A avenida comercial é muito usada por pessoas para a caminhada. As capivaras chamaram a atenção. Muita gente tirou fotos e filmou os filhotinhos acompanhados da mãe. Este tenente da Polícia Ambiental alerta para os cuidados que as pessoas devem adotar ao se depararem com os animais silvestres, seja pelas ruas ou dentro das residências. Quando encontrar um animal desse em sua residência ou numa rua, que afaste-se desse animal e também retire da proximidade os seus animais domésticos para evitar estressar o animal silvestre e também evitar transmissões zoonoses. Quando esse animal estiver em sua residência, você afaste-se dele, igual já foi falado, e de 20 a 30 minutos depois, se ele não sair da sua residência, você aciona os órgãos competentes. E se esse animal não estiver com nenhuma doença ou ferimento, ele será solto em seu habitat natural novamente. E o nosso Jornal Anhanguera de hoje termina aqui. No Jão Tocantins, você encontra mais notícias e se mantém sempre bem informado. Por lá, você também consegue rever todas as nossas reportagens. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Jornal Anhanguera, segunda emissão. Oferecimento, Hospital Palmas Medical. Novo pronto-socorro, agora com pediatria. 24 horas. Tchau. Tchau.